Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E rapaziada, o negócio é o seguinte, cara, hoje nós estamos aqui metidos de Nocturne no top. Basicamente é isso, num grande resumo, meus queridos amigos, estamos aqui jogando de Nocturne top. Esse aqui é mais um vídeo, quer dizer, seria mais um vídeo da nossa saga de gameplays de Mastery na top lane, mas rapaziada, o que eu falei que iria acontecer, aconteceu. Mastery foi banido e um plot twist aí pra vocês, tá? O meu time baniu... O meu time baniu Mastery, cara. Eu também sabia que isso ia acontecer. Rapaziada, eu não é muito fã do Mastery top, nunca falei que Mastery top é em si. Forte tem vários problemas e tal, mas rapaziada, enfim, baneiro Mastery, chorei, tô de Nocturne top hoje e por dois motivos. Primeiro, é porque eu vi o Visionário jogar de Nocturne top na live dele, cara. Achei muito pica, não vou mentir, não. Pera aí, eu não ganho level 1 desse cara, não? Sinceramente, vou botar uma potezinha pra rodar, eu ganho ataque speed com ritmo. E aí, brother? E aí, brother? Será que eu mato esse cara assim? Pô, se eu não matar, eu acho que eu não matei, eu vou ter perdido a minha lane nesse pá, tá? Ele vai voltar com o TP. Perdi totalmente o... Consegui cancelar o BD ali? Vai mamando, meu parceirinho, vai mamando, brother. Rapaziada, vi o Visionário jogar de Mastery top, de Nocturne top. Acredito que ele tenha caído outro fio, nunca vejo ele no top. Abri a live dele recentemente, velho. O amigo estava jogando de Nocturne top. Falei, rapaz, eu tenho que fazer isso. Eu gostei, sério, cara, eu gostei. Achei bem interessante. E detalhe, um dia depois disso aí, surgiu o comentário. Vou tentar caçar o comentário e deixar pra vocês aí na tela, rapaziada. De um inscrito que me pediu pra gente estar jogando de Nocturne top também. Acreditem vocês ou não, cara. Farei questão de procurar o comentário e colocar aí na tela pra vocês verem que não é mentira. Falei, rapaz, vamos jogar. E é isso aí, cá estamos nós. Eu acho que o meu B foi uma bela de uma bosta. Não podia dar aquele B, mas também, pelo menos, né? O cara vai pegar 3, vou pegar 3 logo mais também. Não morri, eu não tenho TP. Tiramos o TP do cara, tiramos o flash do cara também, eu acho. Eu tenho quase certeza que sim. E é isso aí, rapaziada. O kit do Nocturne top, cara, ele é absurdo. O Qzão dá mais dano. Fora que dá pra usar o bagulho pra pocar também. O W dá muita attack speed. Num grande resumido. E eu não posso brincar demais aqui. O cara tá estacado, tem wave da catapas. 3, 2, 1. Toma, mais 60 de gol de pome. E é isso aí, rapaziada. E o E do boneco, ele... Ele tá com fear. Basicamente é isso aí, certo? Hihi. Ah, queria ver se dava. Eu troco pro cara um level atrás dele com uma wave inteira me batendo? Puta merda, hein, cara? Vocês sabem que eu sou ruim na top lane. Nunca neguei isso aí pra vocês, né? O pai... O pai tem dificuldades nessa lane, né? Ele toma umas atitudes meio bosta e tal. Mas vocês já estão ligados como é que funciona, né? Então, sintam-se todos em casa. Inclusive, primeira vez que eu tô de Nocturne top, rapaziada. Eu não sei o que esperar disso aqui, tá? Eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado. Jogo com ele na jungle. Conheço demais o boneco também. Não tanto quanto o Master, obviamente. Não sei se vocês vão animar de ver um Nocturne top. Mas eu acho que... Mano, eu acho, não tenho certeza que vai ser maneiro essa match contra Irelia. Pelo menos vai dar o que falar. O boneco do cara é porradeiro. O meu boneco é porradeiro também vai ter porrada nesse top aqui, velho. Vai ter trocação de chubata aqui, entendeu? Basicamente é isso, velho. Ignatio do pai tá chegando aí. Vamos simplesmente esperar. A Irelia já meou. Eu não vou nem mear, porque, enfim... Se ela quisesse aparecer algum canto, teria que ser no bot. Não tem TP, não tem nada. Então, né? Já ficou mais do que claro que o homem não vai estar lá. Então, é isso. Por favor, que eu não perco a catapa. Ai, que lindo, rapaziada. Que lindo, que lindo, que lindo. Que lindo, mano. Que lindo. É muito vergonhoso, cara. É muito vergonhoso, cara. Pô, eu com ataque básico, filho. É complicado, é complicado. Mas beleza. Será que a gente consegue fazer isso aqui? Ó, Wzão pra tirar o estado do homem. Ó lá, vai estacando o ritmo, filho. E bate, bate, bate. Ah, ele não tinha flashado. Amigão, por favor. Caralho, amigão. Amigo do cara. Como é que é, cara? Amigo do inimigo? Como é que funciona isso, cara? Amigão, por favor, velho. Por favor, amigo. Por favor, amigo. Isso aí do básico pra tu, potão. Que é isso, cara? Eu sou, pô, eu sou um jogador maneiro, tá? Aí, papo reto. Poucos top laners fazem isso, tá? E digo pra vocês, isso é a maior realidade. Poucos top laners tomam a iniciativa, cara. Geralmente. E isso quando eu tô de master, né? Eu nem digo que... Poderia parar de pingar o homem sábio que está fazendo, tá? O homem, o homem sábio que faz. Porra, cara. Pare de pingar. Obrigado. Thugzeira é o nome do cara. O que é Thug? É bandido? Bandideira? Bandideira. Beleza, rapaziada. Beleza. Vamos de borquizada, então. Cara, eu acho... Eu acho, não. Tenho certeza que eu vou começar com uma pica reta. Eu deveria, na real... Pô, tru da tru. É que, tipo assim, se eu estouro o meu em cima do cara, além de eu causar a fira, eu ganho move speed. O meu W, eu quando uso, eu tiro um CC, né? Eu usei pra não tomar o stand da Irelia, beleza? E passivamente ele me dá attack speed. Muito attack speed. E o meu Q dá move speed no rastro, que eu deveria estar usando pra voltar pra lane, inclusive, né? Parabéns pro palhaço aqui. E eu ganho dano se eu acertar o cara, né? Além de causar dano dentro do rastrozinho lá, ele fica seguindo o alvo e eu vou pra cima do alvo. Enfim, eu tenho dano aumentado, cara. Então, a agulha é bem forte, cara. O Nock, ele tem um kit... Mano, insano de damage. Uhul! A tapa é nóis, filho. É nóis, é nóis, é nóis. Aí, na moral, inclusive... Tenho que pedir pra vocês aí, por favor. Cara, tu é... Tu é maluco, cara? Tu é maluco? Era pra eu ignitar esse cara aqui, velho? Não, né? Ah, pô, eu não vou perder nada ignitando o cara nessa altura, né? Tipo assim, ignitar pra pegar uma kill, eu acho que não... Não existe cenário que ignitar pra pegar uma kill seja ruim, né? Ou será que existe? Sinceramente, eu não sei. Mas, enfim, estamos de ítimo fatal, rapaziada. Estacamos os attack speed em cima do cara. O cara jogou isso tão errado, filhão. Já era. Um abraço. Assim como... Lembrando, né? Se tiver pessoas novas aqui no canal, que não conhece, rapaziada. Tem que dizer isso aqui porque isso aqui é importante, tá? Ou até mesmo pessoas que acompanham o canal que não acompanham os outros vídeos lá da saga do Master e Top. Estamos aprendendo aí a jogar em lane, certo? De preferência com Master e Top. Hoje, em especial, foi banido. Por conta disso, estou jogando de knock. E essa conta aqui é uma conta de elo baixo, certo? Do... Meu Deus do céu. Por isso aqui, o mino me travou ali. Eu ganho speed com o bagulho? Com o pote? Acho que eu caguei no pau, né? Não. Eu não queria gastar meus biscoitos, rapaziada. Meus biscoitos. Porque eu acho que eles são muito importantes. O cara está ajudando o brother ali a avançar e eu talvez deveria ficar aqui, velho. Pô, eu vou ficar aqui. Vamos comer os biscoitinhos, rapaziada. E vamos fingir que eu dei B? Ah lá. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Ah lá, vai o bobo. Ah lá, vai o bobo. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Eu não vou matar o cara. Por um hit. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Ó, inclusive, talvez, talvez deveria... Eu... Talvez eu deveria ter ido em cima da Irelia. Não vou falar que não. Mas eu não fui em cima da Irelia. Porque se eu começasse a bater no cara e acontecesse esse negócio aí de... Enfim, eu demorar pra matar. O que provavelmente ia acontecer. Eu... Possivelmente ia ser tauntado. Porque eu acho que o meu filho ia se matar aqui, velho. Eu ia ser tauntado pelo... Fode, moleque. Eu ia ser tauntado pelo Ramos. E no final... Eu ia ficar na fome, né? Basicamente é isso, rapaziada. Então, por conta disso... Eu resolvi ir no Ramos. Fiz a escolha certa? Bom... Talvez sim, talvez não. Eu pensei que eu nem ia matar o Ramos. Mas no final deu tudo certo, cara. Nossa, eu tô com vontade de mijar, cara. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. Eu tô com vontade de mijar. Mano, sabe quando você se prepara pra gravar e tal? Aí você fala, mano, vou no banheiro rapidão antes de começar o jogo. É, o jogo começou em, sei lá, 10 segundos e aqui tô eu. Sim. É lindo, né? Às vezes as coisas só acontecem. Mas, ó, inclusive... Por favor, como eu tava dizendo nessa... Só pra terminar o assunto ali antes que eu me esqueça, né? Eu já tinha esquecido, mas lembrei agora. Por favor. Tá? Rapaziada aí que tá vendo esse vídeo aí sem conhecer talvez a série e tal. Tô me jogando numa conta de elo baixo, certo? Tô me aprendendo a ser top laner. Então, sim, eu cometo muitos erros idiotas, bobos. Não manjo muito sobre controle de wave through. Mas o pessoal, inclusive, tá me ensinando bastante, cara. Obrigado a cada um de vocês aí por aquela paciência. E é isso, cara. Estou sendo... Estou vivendo a vida de um top laner. A minha Irelia, por algum cacete de motivo, ela apareceu lá no bot. Não sei se ela tepou. Ela tá com armor lá. Ela tá fazendo não sei o quê. Eu realmente não sei o que faz aquilo lá, além de randuin. Ah, vai ser randuin. Ah, eles trocaram. Ah, porra, amigão. Um hit, um hit, por favor. Acabou, acabou, acabou. Safe demais, rapaziada. Safe demais, mano. Eu já tava meio que morto ali, né? Poderia ter saído e tal. Potado? Potado, né? Esse aqui é uma pote também, poção cúpida. Botado ali a potezinha, esperado um pouco mais de sustain e regaçar o cara depois? Podia. Podia ter esperado o gaúcho. Tava que ser que era 40 segundos ainda ou coisa do tipo. Aí não valeria tanto, apenas assim. Mas tudo bem. Deu certo, funcionou. É o que importa, rapaziada. Eu não sei que bota que eu faço nessa top lane. E eu, inclusive, não lembro o comentário. Puts, velho. Eu realmente não lembro o comentário do brother que me pediu pra jogar de... Ô, meu mouse parou? Que isso? Eu não lembro do comentário do amigo que pediu. Deixa eu dar um stab rapidão aqui. Será que tá pra vocês? Não, eu tô vendo na outra tela. Tá andando ali. Deixa eu rapidão ver se eu acho. O comentário do brother que pediu pra gente gravar aqui de Nox. Ele pediu uma build especial que ainda já faz. Foi o Felipe Pelens. Pelense. Seus vídeos são cada vez melhores? Muito obrigado. O cara mandou que é Nocturne top. Gostaria de te ver mais com ele. Detalhe. Pode ser no top, já que tá meio que fazendo uma série disso. Caso faça, ruxa a Bork e depois coração congelado. Caso caia um campeão AD contra ti, moleque. É exatamente isso que aconteceu. Então vamos pro pau, então. Vamos pro pau. Sem mais nem menos. Wzão pra não tomar o stun do cara. E... É, rapaziada. Mamou, hein, amigão? Mamou. Vou mandar aqui. Tem que mandar, velho. Tem que mandar. Pô. Eu caí exatamente como o comentário do cara. Então fechou. Vamos fazer coração congelado. Junto com... Ou era coração... Não, coração congelado. Ele falou. Junto com o Borg. É exatamente isso que ela tá fazendo, inclusive. Contra o meu boneco, rapaziada. É isso que ela tá buildando, pô. Então vamos jogar de igual pra igual nessa parada aqui. E vamos buildar a mesma coisa. Se funúncia pra ela, funúncia onará. Funúncia onará. Funúncia onará pra mim também. Beleza. Comprou uma pincosa aqui. Rapaziada, como eu tô de nó aqui. Eu vou meter o pé. Eu vou xispar. Essa lane. Eu tenho que lembrar que a corrupta... Ela me dá sustém, velho. Eu tenho que lembrar de usar ela quando eu for pra cima dos caras. Que eu tô dando mole, inclusive. A corrupta, ela faz dar um efeito de ignite, entre aspas, né? Um efeitozinho de DPS. Então eu tenho mais dano quando eu tô de corrupta. Tem que só lembrar disso, né? Eu nunca vi o do item. Mas como é que funciona isso, cara? Me dá o... Vai me dar o bagulho aí, bigão? Ih, rapaz. Muito palhaço, cara. Que que é isso, velho? Muito palhaço, muito palhaço. E aí, amigão? Ih, rapaz. Ó. Ó. Nossa, deveria ter ido junto com ele. Nossa, ele pegou. Wzão pra não tomar o Stand Erelia. Firzada. Daquele jeito. Vai morrer no Fear, irmão. Vai. Vai morrer no Fear, filhão. Não tem como, cara. Nocturne é muito porradeiro, cara. Acabou que o mano saiu ali. Por erro meu, né? Eu era pra ter entrado junto com o casicão ali. Ele acabou pulando e, enfim, eu não fiz o meu papel, vamos por assim dizer. Mas, pô, deu muito certo, né? O cara roubou. Matamos outro brother. Outro cara que era pra ter morrido, né? Por erro meu, né? Não morreu. Mas, pô, saiu todo cagado também. É isso, rapaziada. Coisa linda, coisa bela. Mais uma catapa pra nós aí. Mais 81 de ouro. E, véi, 300 de ouro. A gente fecha o nosso item já, hein, velho? Vambora. Inclusive, eu tô de corrupta. Rapaziada, eu tô de corrupta porque... Eu vou falar bem real pra vocês, não vou mentir. Nunca joguei de Noctop. Vi o Visionário fazer como falei e gostei. Achei interessante. Falei, mano, tem que gravar uma hora. Eu sabia que o Master e Top uma hora ia ser banido. Não pelo meu time, né? Eu também podia imaginar já, né? Porque, enfim, é diferenciado e tal. Aconteceu que baniram. Até aí tudo bem, paciência. Aí eu falei, pô, vamos jogar de Noctop uma hora. E aí, justo nisso, veio o comentário do Felipe, véi. Falou, pô, faz Nocturne Top então. Amigão, está aqui para você, certo? Pô, véi, eu não podia usar o bagulho, véi. Que ela vai me dar firme, mano. Como é que eu, com essa mano, vou fazer alguma coisa? Esse cara morreu já, véi. Mano, moleque, olha esse boneco, cara. Meu irmão, o boneco rasga. A rapaziada no meio, cara. Que que é isso, véi? Ela gastou o stun ali, véi. Se eu chegar, meu amigo, eu não vou chegar provavelmente. Mas se eu chegar... Eu não quero gastar o meu o quê, rapaziada? Porque aí acaba a minha mana, entendeu? Cara, isso não se faz, véi. Mano, isso não se faz. Mano, isso não se faz, véi. Isso não se faz. No exato segundo que eu dei o primeiro R, o cara matou o Mino e acabou. Eu podia ter imaginado que isso ia acontecer. Lógico, era óbvio, né? Inclusive, pra evitar que esse tipo de coisa aconteça, eu preciso comprar aquele bagulho azul lá, né, cara? Não que eu teria que ter comprado ele antes, que realmente agora eu não ia ter ele igual. Acho que você só compra ele depois do nível 9, algo do tipo, cara. Nem sei o nome do negócio. Ó, alteração vidente. Eu tenho que ter essa parada aqui, velho. Vai apusar ela de longe. Deixa eu ver. Olha lá, olha lá no minimapa lá. Tá marcadaço. Até os inibidores, certinho. Então vai ser isso aí mesmo, rapaziada. Vai ser isso aí mesmo que nós vamos estar fazendo, cara. Eu não sei que build fazer pra... Pra Knocktop. Eu vou aproveitar que eu tenho isso aqui e vou buildar uma Wits, véi. Ô, que bom que apareceu esse item. Ah, é o mesmo item. É o mesmo item, inclusive. Vou fazer quebra-passa, rapaziada. Acredito que o brother não tinha pedido pra gente fazer nenhum... Nenhum item especial. Eu vou abrir aqui, galera, de novo. Peço desculpas, inclusive. Mas deixa eu abrir de novo aqui o comentário dele. Só pra ter certeza, véi. É coração congelado, né? Não é coração de aço. É coração congelado. É isso aí mesmo, então, cara. Ele não pediu nada demais. Quer dizer, nada além disso, né? Nada mais do que isso. Então fechou. A gente já fechou nossos itens aqui. Pô, então fechou. Fechamos os itens. Perfeito. Estamos de rede destruído. Vamos fazer aquele quebra-passa que vai dar lentidão na rapaziada. Falei que eu queria dar uns roamings, né, véi? Eu não queria ficar preso no top. E cá estou ancorado na top lane. Mas eu vou puxar isso aqui, véi. A Erelha vai ficar entretida aqui no top com os minions. E o pai vai de passeio, tá? Basicamente é isso, rapaziada. Vou dar um beijão agora, mano. Vou colocar naquele botzão de maluco, véi. Se eu tá a Erelha, eu já natava ela provavelmente. Mas vamos com calma, rapaziada. E não era pra eu comprar vida agora, pô. Ou não, né? Tipo, quer dizer, ou sim. Ao contrário. Se pá comprar vida, super worth. Aí, mano, moral. Não sei se eu já tinha pedido pra vocês aí deixar o likezão na gameplay. Pô, eu nunca gravo de knock top. Nunca gravei. Mano, Niro, Master do Pai. Tamo aqui de knock. Se vocês apoiarem o vídeo. Pô, eu gosto aqui das gameplays no top, mano. Fortalece nós aí, rapaziada. Por favor. Custa nada, não. Ajuda nós demais. E é isso, velho. Então, por favor. Não se esqueça do vosso like. Amor, irmão. Amor, irmão. Não, era pra eu ter ignitado uma beleza. Aproveitar o ataque speed. Homem. Vai morrer sim, senhor. Vai morrer sim, senhor. Esqueci de novo de botar. Ignorem isso aí. Eita, pegou ele. Não era pra ter pego, pra falar a real. Eu queria ter passeado direto. Agora, o problema de eu não ter tipei e fazer isso é que o mano vai sapicar minha torre na paulada, né? Ou não, porque tem um Fizz indo lá defender, cara. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. A gente tá jogando contra um Ramos Rei, velho. Essa skin não é mó rara, não? Ramos Rei? Tô louco. Tá bom, né? Tá bom. Beleza, cara. A Morgana tá mostrando um pingzinho ali um tanto quanto elevado. Não posso ficar prestando atenção demais lá, velho. Porque senão... Eu vou de caixa também, velho. Agora eu tenho mana, velho. Por causa do blue. Pegamos o moço, rapaziada. Olha o stunzinho. Wzão ali pra não tomar o stun. Aí foi mancado, hein, velho. Pô, aí foi mancado, hein, cara. O flash dele saiu certinho do... A range do negócio ali, cara. Bom, agora ficou uma dúvida pra vocês aí, velho. Vocês que jogam top? Vocês que manjam dessa pote aqui? Será que vale a pena eu usá-la pra sustain de forma geral? Tipo, sem treta? Tipo, agora, por exemplo. 3, 2, 1, catapinha! Tá lá. Mais um 80 pra nós, rapaziada. Fechou. Assim, agora eu usei a pote pra sustain só. Possivelmente, no meu caso, não valeria, né? Porque eu tô com o redestruído e... Tipo, literalmente, eu preciso bater nos caras... Barra, nos minions pra curar a vida. Então, não, né? Não vale a pena. A Irelia, ela vai ficar full pass agora, velho. Não vai nem querer trocar. Não que ela... Quisesse antes. Não que ela quisesse antes. Ah, porra! Não tem um burro aqui? Confesso que essa ult aqui foi mais... Questão de medo mesmo, viu? Mais questão de medo, tá? Eu não vou poder... Pois é, eu deveria ter potado pra cacetar o cara, né? Ai, meu Deus do céu. Esqueço, rapaziada. Esqueço. Tem que tomar cuidado também pra não morrer à toa. Tô valendo 650 de neutralizado, filho. É muita grana, querendo ou não. Guardar o da pro stun. Caso o cara use, filho. Se não usar também... Como de boa. É, brother. Vou falar um negócio pra você, cara. Estunar tu não me vai, tá? É basicamente isso. Pô, inclusive, velho. Acredito eu, rapaziada. Que isso aqui seja uma das... Freelanes mais de boas pro... Pro knocktop. Não... Eu acredito fielmente no que eu tô falando aqui, viu? Realmente. Fora que o cara não vai... Não vai ficar mais dando... Bobeirinha. Mas tudo bem. Eu tive... Não vou dizer que eu tive que lutar, né? Mas eu tenho de... Caralho. 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 Caralho, meu. Ah, o neutralizado foi pro Zillian ainda, pô. Nossa, super worth, rapaziada. É, não vou nem reclamar de nada, não. Será que eu vendo minha pop? Cara, pode... Ela... A corrupta é muito forte. Não vou vender ela, não, filho. Vou deixar. Pô, surgiu o Zillian com o speed do cacete ali. Deixa, surgiu um Ramos rolando também. E o Irelia. O Irelia não, né? A Irelia. Ah, lá, lá, com o itemzinho dela. Pô, velho. Eu não vou aguentar, não, rapaziada. Não vou aguentar. Deixa eu fazer um itemzinho. Eu gosto demais de grevas, cara. Gosto demais de grevas. Eu acho. Pô, velho. Eu nem preciso de grevas aqui, né, cara? Parar de ser burro. Vamos parar de ser burro e vamos ser mais burro ainda. Vai, vamos. Quer dizer, não mais burro. Porque, tipo assim, eu tô pensando. Pô, eu já tô com o ataque speed absurdo. Ninguém tá me matando... Vírgula, né? A Irelia não tá me matando no V1. Depois de ter o quebra-passa, então... Nem se fala. Eu vou dar lentidão e tal. Então o chase vai ficar absurdo. Porque eu vou investir em ataque speed se eu posso investir em cooldown. Posso ultar a rapaziada com, né, tipo, ter mais presença. Posso até mesmo na lane ter o meu W de volta mais cedo. O meu Q e tal. Então, pô, acho que... Não tem motivo pra fazer grevas, né? A não ser, claro, gostar do item. Inclusive, senhoras e senhores, olha quem tá vindo ali. Olha quem tá vindo ali. Olha que bonito. Olha que bonito. Tão jogando juntinho. Cara, ele se deu speed, ele tá onde, véi? Ulta lá ele, amigão. Ulta lá ele. Ulta lá ele, amigão. Ulta lá ele. Ulta lá ele. Ulta lá ele pra tu ver o que aconteceu agora. Ulta aí. Pode ultar. Pode se ultar também. Não tem problema. Ou será que tem? 3, 2, 1. Quesada. Errei o time. Morreu igual, filho. E eu talvez não morra. Morri por tomar mais um hit, cara. Ah, velho. Pô, muita sacanagem isso, cara. Não teria pote que me salvaria ali, acredito eu. Acabei não usando as outras duas. Apesar que tava correndo, acho que uma. Acho que elas não sabem. Quer dizer, se acumular, elas devem se acumular, mas não devem. Inclusive, vou fazer esse teste aí também, só pra tirar das dúvidas. Mas acho que não... Tipo, eu uso uma, ou duas, três, tudo junto, mas elas devem... Tu não bufa a cura. É isso que eu quero acreditar. Então acho que eu ia morrer de qualquer forma. Tinha flash pra nós sair? Não sei. Mas não valeria a pena também usar. As kills tão indo pro suporte dos caras. É indiferente, acredito eu. Rapaziada, arrisco dizer que o jogo só acabou. Não joguei muito bem de knocktop. Tipo, pô, a gente fez uma lane phase absurda. Acabamos com o jogo da Erelha. Tiramos ela completamente da lane e do jogo também. Mas a rapaziada não para de vir em nós. E quando para, eu vou atrás desse cara. Pô, aí tá complicado, né? Mas beleza, os vivendo é minha corrupta agora pra fazer o nosso quebra-passos. E vamos de treta, rapaziada. Nosso casacão acabou com o jogo solo, velho. Monstro demais, filho. Monstro demais. Parabéns, Erelha. Parabéns, amigo. Parabéns. Eu já tô com vontade de voar no pescoço do Zillian de novo, velho. Não vou mentir. Estou com uma vontadezinha de voar no pescoço do cara e eu perdi o bagulho. Não perdi não, mas... Eu quero minha vingança, senhor Zillian. Eu quero minha vingança, meu amigo. Porque é burrice querer vingança contra esse boneco, né? Porque, pô... O problema do cara literalmente... Renasce, né? Então... NA. Não adianta de nada a gente... A gente matar ele. Eu vou servir agora, cara, como uma espécie de cover pra rapaziada. Como a gente tá com as três lentes puxadas, o que eu deveria fazer era puxar a lente também. Tipo bot ou top. Porém, eu quero muito participar das tretas, velho. Jogo já meio que acabou igual. Ó, o Ramos começou a girar lá. Será que ele vai pra algum canto? A minha ult tá nível 2, cara. Ela não tem aquele super range. Mas dá pro gasto. Olha lá, inclusive, o que fizeram. Eu tenho que continuar puxando esse mid aqui, velho. Pra pressionar, velho. Pro pessoal do top poder... Poder puxar o rolê lá, velho. Tá todo mundo aqui, velho. Já tá indo um pouco mais pra trás. Talvez Irelia e o Ramos venham por baixo ali. Eu não tô afim de morrer de novo pra esses três, né, cara? Zillian vai se boostar e pronto. Já tá aqui. Agora a gente espera. Estamos naquele momento do jogo que... E não tem muito o que fazer. A não ser puxar mesmo. A gente puxa, não tem problema, não. Os caras vão ter que ficar andando... Uh, pra cima e pra baixo no rolê. Irelinha, tu tá com os dias contados, irmão. Tá com os teus dias contados, amigão. Ó lá, agora eu uso o quebra-passa pro cara não poder fugir do meu e, filho. Acabou, irmão. Acabou, acabou, acabou. Muito forte, cara. Tu não clica, não, amigo. Não tem jeito. Não tem jeito, meu brother. Não tem jeito. A play aconteceu longe do Zillian também. E no final deu certo, né? Ó lá, quebra-passa no cara. Meu senhor amado, hein, amigo. Meu senhor amado. Era pra eu tá... Matando ele na Ultimate? Caralho, o cara me deu 600 de dano numa bobinha, meu. Não, não era pra eu tá matando ele na Ultimate, mas num... Aparentemente, né, de momento, pelo menos não tá fazendo diferença também deixar ele vivo ou não. Na verdade, faz diferença sim, né? Agora ele não precisa ir base, praticamente. Mas beleza. Eu acredito fielmente que tem a Ward ali, velho. Não sei se era pra eu wardar, assim, dessa forma, né? Porque o cooldown até que é um tanto quanto grande demais, né? O pessoal tá fazendo o bot lá, cara. Bot não, o drag? O mano deu o B ali. Dez segundos eu vou ter meu Ultimate de volta. Será que é muito errado eu fazer isso, velho? Tipo, achei que o Cutela era melhor, na real, né? Isso aqui não build é o Cutela. Eu acho que o Cutela ia ser melhor, hein, rapaziada. Na moral. Ia ser muito mais broken. Até porque, pô, eu tô com um rei e ataque speed pra caramba, né? Então, acho que é meio óbvio, né, que o Cutelaço seria mais efetivo. Mas, pô, parando pra pensar, eu não preciso de nada. Além de pressão pro meu boneco. Tendo pressão? Olha só a Irelia com esse Ramos, cara. Tô falando pra vocês, mano. Eu tô falando pra vocês que o bagulho tá na maldade aqui, cara. Pelo amor de Deus, me dá visão, brother. Meu Deus do céu. Eu ia ficar maluco. Eu ia ficar maluco se isso acontecesse de novo, cara. Até esperei poutar pra ver se ele ia conseguir ficar me dando visão, cara. Aí, justo quando eu perco a visão. Palhaçada, hein, rapaziada. Palhaçada, mano. Cara, tu é um cabacinho, né, velho? É, amigão, eu lamento não informar, meu. Você está completamente morto, tá? É engraçadinho e tal. Eu fico fazendo palhaçadinha. Mas você tá com os dias contados, meu amigo. Meu Deus do céu, homem. Você tá com os dias contados, amigão. Você está com os dias contaditos. Beleza, moleque. 13 participações no jogo aí. Falei que era pra fazer cutela, mas, pô, já que eu tenho isso... Por que não vamos comprar? Cadê o item que eu ia fazer? Era axioma. Vou tentar fazer ele, rapaziada. Como eu falei, o jogo aqui meio que foi no 0800, né? Eu acabei não fazendo tanta coisa, pô. Nosso casicão ali, filho. Olha isso, mano. 16 barra 2, cara. Será que botou o jogo nas costas, meteu 3 drag a 0 também? É isso, rapaziada. Não fala que eu joguei mal, pô. Nunca joguei de knocktop, velho. Nunca joguei de knocktop. Como eu tava dizendo. Usar o quebra-passo só pra dar lentidão mesmo, ó. Beleza, velho. Tô de bola. Nossa Irelia continua lá no top, como eu tava dizendo. Eu não acho que eu joguei mal em si. Muito pelo contrário. Acho que eu até fiz o meu na medida do possível, cara. A Irelia, acho que ela full tiltou. Ela tá 2 barra 10 e, mano, não tá nem aí pro jogo. Olha lá. O cara não tá nem aí pro jogo, pô. Metemos 3 levels na frente do cara. 2, né? 1 level foi praticamente o Baron. Mas aí, meu, dá muito cedo. F total. E o casacão, filho. É essa ignorância aí que vocês estão vendo, velho. Basicamente é isso. Então, essa foi nossa gameplayzinha de knocktop, velho. Se vocês gostaram, rapaziada, já sabem o que fazer. Dá aquela moralzinha pra nós. Mano, não vou mentir pra vocês, cara. Gostei do boneco. Óbvio que tem muita coisa pra fazer, né? Tipo, tem que melhorar bastante ainda na top lane de forma geral. Mas, cara, essa match aqui, velho, eu achei absurdamente... Mano, bizarro de fácil pro knock, cara. Ele é um monaco muito bom contra a Irelia, velho. Seja como for, rapaziada, essa que foi mais uma gameplay aí na top lane. Dessa vez, como eu falei, acabaram banindo o Mastery. Então, tive que recorrer pra um segundo pick. E a gente lançou aqui, então, hoje o knockzão de Redestruído junto com o coração congelado tendendo pedido aí do Felipe, mano. Então, tamo junto. Se vocês curtiram a gameplay, como eu tava dizendo, mano, please, deixa o likezão. Fortalece aí, não custa nada. Eu tenho que melhorar muitas coisas ainda, tem uns detalhes bobos ali que eu deixo passar, mas com o tempo eu vou aprendendo, cara. Muito obrigado a todos vocês aí que assistem, que estão acompanhando essa maratona de vídeo. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Tamo junto, forte abraço. E, claro, como eu sempre vos falo, eu vos espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau! Essa merda tomou o copo e eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravadora, que comprou os direitos da minha musiquinha final. Dos vídeos do canal, agora eu te peço um like. Pra poder comprar essa merda de volta.